Cadê o Heitor? Deixa eu ouvir o Heitor. Calma, Zaza. Tá sussa aqui, aqui tá sussa. Cadê o meu cocô? Esse cara que eu quero... Esse cara é um monstro, pô. Ele que vai vir buscar ele. Esse cara é. Ele não tem magia, mas ele tem força, cara. Vambora. Tá chamando o Heitor de anão bombado? Não, de Mesh. Ah... Justo. NÃO! Heitor pegou... Ô, Heitor, se eu não me engano, dá pra você dar shift no ar, aí você dá... Ahas...